E antes do curso eu estava bem cru ainda com os sistemas, como disse você. Eu cheguei no Senai para me aprender, eu só aprendi praticamente instalação no Senai. E aí eu queria aprender a conta da higienização, porque na verdade você começa na higienização. O meu forte é a higienização. E aí no curso eu comecei a ter se aprendizado. Vamos fazer a higienização correta, fazer uma troca do capacitor. Então fui aprendendo as etapas. Então hoje você tem uma cabeça totalmente diferente para o ponto do curso também. Quando eu comecei a fazer o curso do Fábio Dutra, eu comecei a trabalhar. Eu estou três meses no mundo, né? E aí eu comecei a trabalhar. Aí eu aprendi a fazer as parcerias. Eu fiz o Poloar, tem o Centralar, tem o Adias, né? Hoje eu tenho um site também de parceria com o Adias. Então eu comecei a trabalhar já de uma maneira mais correta, né? Sem lucrar os vícios antigos, né? Então hoje é tudo mais organizado. A minha esposa está junto comigo, ela organiza a parte financeira, redes sociais. Se você for verificar, aí nós temos uma rede social muito forte. Instagram, Facebook, Google, né? Então eu já comecei a trabalhar já de uma maneira mais correta. Saber precificar. Porque, ah, vou fazer uma higienização. Hoje eu cobro em média R$200 na higienização. Aí a pessoa, ah, mas tem um que faz por 100. Eu falo, não, meu trabalho é esse porque eu faço isso, isso, isso. Então eu já explico para a pessoa o que eu estou fazendo, né? Então eu já comecei trabalhando já de uma maneira mais correta. Então eu vou fazer uma maneira mais correta. Então eu falo, não, é isso aí.